As lágrimas que correm embora dos seus olhos frios São lágrimas causadas pela cicatriz De sonhos construídos que você perdeu O lágrima sai, sim, esconde Entra em seu quarto, fica bastante Que Deus, amigos, não possa te ver Sei que tá difícil agora ir ao peito Talvez já lhe deixe que eu tenho a gente Mas não é o fim Existe um Deus que traz a dor dos teus sentimentos A tua tempestade está mudando Pra te ver feliz Mas agora Deus vai mudar o tempo Chega de sofrimento Que pagou eu te chorar Agora Deus está fazendo um ano novo Receba que Deus é novo E forças para a glória As lágrimas que correm embora dos seus olhos frios São lágrimas causadas pela cicatriz São lágrimas causadas pela cicatriz De sonhos construídos que você perdeu Não hágrimas causadas pela cicatriz 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 Não hágrimas causadas pela cicatriz